A tensão partilha para o quarto par e alguns animais que largaram pelo milho de raio andaram se chocando. E Jilly Hicks e Hancock, os dois primeiros colocados, Consenso saiu de trás e dominou. Foi para a ponta Consenso Hancock, segundo Jilly Hicks, corre em terceiro. Muculip melhora pelo lado de fora e vai buscar com request for love, o quarto ficou para a quinta Muculip. Depois a parelha do Philips, a primeira parte da curva e Hancock dá outra estocada sobre Consenso e retoma a dianteira. Consenso é manhoso, faz muita balda, o Jock tem que se virar lá. Vamos para os 500, aliás para os 800 e Hancock na ponta, enquanto request for love, briga com Consenso pelo lado de dentro. Muculip briga pelo quarto com Jilly Hicks, com pôr na segunda parte da curva. Hancock na ponta, pelo lado de fora, request for love em segundo, Consenso terceiro. Muculip em quarto, com pôr na última curva e já entram pela régua final. Hancock lá por dentro, na ponta, trazendo request for love no segundo lugar. Cruzaram os 400, Muculip levanta muito as mãos, vai brigando com Consenso pelo terceiro. Aqui por fora, melhora a Garnet Gal, cruzaram os 4, Hancock na ponta, vai tirando 1 e 2. Alô, Beto Maquilino, trouxe a criançada para a foto, hein garoto? E vai para a foto, Hancock. Ele manheira, mas vai embora. Tira 3 e 4, o Garnet Gal tomou a dupla. Hancock e Garnet Gal, cruzam a faixa, binário. Depois, request for love. Daí o resultado do palio de número 4. A história de Hancock.